O governador Helder Barbalho esteve na manhã desta quarta-feira em Brasília para uma audiência com o ministro Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal A pauta teve como principal tema a taxa mineral do Pará que deve ser julgada ainda neste semestre pela Corte Suprema Tive a oportunidade de apresentar ao ministro Nunes Marques relator no Supremo Tribunal Federal desta ação do Estado do Pará demonstrando sua constitucionalidade, a legalidade da taxa mineral e mais do que isso a importância em face ao Estado do Pará ser o maior minerador do Estado, o maior minerador do Brasil e que lamentavelmente não há verticalização, não há benefícios ao Estado e as nossas riquezas indo embora É fundamental que a partir da taxa minerária nós possamos assegurar recursos para garantir fiscalização à atividade, recomposição ambiental e também receita para que o Estado tenha condições de retribuir a riqueza do seu subsolo para a sua população, com ações em saúde, em educação, em segurança pública, em infraestrutura e claro, em geração de emprego, para que o Estado possa ter um desenvolvimento garantido um desenvolvimento sustentável Pedimos ao ministro celeridade na solução da questão para que não passemos por esse ambiente de insegurança jurídica enquanto não houver julgamento e tivemos no ministro uma sinalização da possibilidade de julgamento da taxa do Pará em conjunto com a taxa de Minas Gerais se possível ainda neste semestre